Eu não tenho culpa se o Orelhano foi a contratação mais cara da história E trouxeram o Cocão e os Pamba do Santos, a gente não tem o elenco agora Veio um maluco lá da Argentina, que entregou uma bola contra o Flamengo Nome dele é Capasso, mas tá mais pra cabaço e não sabe o que tá fazendo O torcedor do Vasco não vai sofrer mais É o pai do Barbieri, mas agora não é mais Eu vendi o Vasco para essa ferrada, ninguém sabe quanto que eu estou sofrendo Vê o Luiz Melo dando canetada, pra sem saber o que ele está fazendo Eu vendi o Vasco para essa ferrada, ninguém sabe quanto que eu estou sofrendo Vê o Luiz Melo dando canetada, pra sem saber o que ele está fazendo